Oi gente, olha só quanta mochila linda que você encontra nas lojas G, mas sabe o que é bom? Não tem só isso por aqui não, a 11 horas 1 minuto, muito bom dia, você pode comprar tudo junto, você pode comprar tudo separado, sabe o que é melhor? Você vai comprar tendo a garantia de que está pagando o menor preço e de que pode parcelar em 12 vezes sem juros, como tudo aqui nas lojas G, aliás é uma loja cheia, você sabe né, a gente está focando em volta às aulas, porque você tem até o final de semana para aproveitar, mas tem caderno por R$ 7,99, broxurão com 96 folhas, temos piscina, 4.600 litros em 10 parcelas de R$ 34,99, tem chamequinho com 100 folhas por R$ 5,99, piscina inflável 1.400 litros só R$ 10,17,99, R$ 10,17,99, se quiser se parcela em 12, assim como essa, você pode, essa aqui tem, tem mil litros, você pode parcelar em 12 vezes se quiser também, tem chamex com 500 folhas, salvo engano R$ 22,00 se eu não me engano, R$ 22,00, deixa eu ver se está com o preço aqui, não temos aqui, mas acho que é R$ 22,90, viu, é o menor preço, com certeza é o menor preço, assim como o ventilador 3, velocidade, 50 watts de potência, é silencioso, é 1, 2, 3, útil R$ 129,99, tem caixa organizadora por R$ 44,99 também, lembrando que você parcela tudo em 12 vezes, tem caixa térmica, o famoso cooler por R$ 89,99, tem também cadeira, ó, entrou na promoção, em cadeira de praia da Amor, mas você pode usar na sua casa mesmo, R$ 79,99 a unidade, tem muitas ofertas para você poder aproveitar em toda a loja, não é só no setor de volta às aulas, viu, tem tudo para você nas lojas G, como, ô Lucas, já que você está nesse corredor, mostra a quantidade de mochilas que tem aí para o pessoal, a quantidade de mochilas disponíveis para a criança escolher, e aí eu estou falando mochilas, vocês entendam o todo da mochila, tá, que é desde da nova, novo estilo de pochete, digamos assim, até lancheiras, estojos, mochilas, mochilas com rodinhas, mochilas sem rodinha, mochila com rodinha e carrinho, mochila que dá para pôr no ombro, mochila que... tem todo tipo, além, claro, de tudo que você precisa para o seu material escolar, para a sua lista de material escolar, você que ainda não comprou, dá tempo de aproveitar, venha fazer como todo mundo, encher o carrinho de produtos, porque nas lojas G é só economia, é só economia, é só preço baixo, e aqui você encontra o que você não encontra por aí, aqui você parcela em 12 vezes sem juros, isso que é importante, por isso eu te convido, venha fazer as suas compras nas lojas G, porque só aqui você tem qualidade e preço baixo de segunda a segunda, ah, falando nisso, já tem produtos de carnaval para você, viu, já estamos no esquenta aqui, o pré-carnaval já começou nas lojas G também, para você aproveitar, e aqui a gente tem, como o Lucas sempre mostra para você nas lojas G aqui das nações, tem aqui aqueles produtos diferentes, que não existiam antigamente, ou que existiam e agora estão preço popular, todo mundo pode comprar, é cada coisa chique, nova, gente, meu Deus do céu, faz o seguinte, ó, tem gaveteiro na oferta, tem manta na oferta, tem balança de precisão, tem guarda-chuva, tem conjunto de jantar, tem faqueiro na promoção, você encontra também produtos para o seu pet, sabia que só nas lojas G você encontra tudo, tudinho, desde a caminha tradicional para o seu pet, até comidinhas, tem ralador 4 faces por R$11,99, conjunto de pote para café por R$12,99, garrafa térmica 800ml na promoção, a criançada vai gostar disso aqui, viu, para a volta às aulas vai gostar, ó, assadeira 4 litros Andadir Figueiredo R$59,99, eu falei da garrafa térmica, olha que bonita, gente, deixa eu ver quanto é que está, 10 parcelas de R$3,99, e é térmica, viu, e ó que legal para abrir, eu sei que você vai higienizar na sua casa, obviamente, mas você fica muito mais fácil assim também, faz o seguinte, vem para as lojas G, aqui nas Nações, aberta de segunda a segunda, no centro da cidade, aberta de segunda a sábado, para você comprar qualidade, pagando sempre o menor preço, porque nas lojas G você pode contar, pode confiar, de segunda a segunda, preço baixo e qualidade é nas lojas G, a gigante do seu lar, a gigante do preço baixo, eu te espero aqui. Tchau, tchau, tchau.